Vamos conferir as 10 grandes jogadas do mês de dezembro no NBB Começando com a número 10, a melhor enterrada do mês Não poderia ficar de fora dessa lista Olha o tanto que voo estábile do Caxias pra cravar de esquerda Toco de um lado, toco do outro Um Salone fecha a porta para o ataque do São José E do outro lado, César dá o troco e impede que o Minas pontue no contra-ataque No número 8, o garçom fúvio das caras Olha só o passe de costas que o amador de Brasília conseguiu no clássico dos campeões contra o Flamengo O número 7 é um passe açucarado do Márcio Dornelis para o Matheus Fontes, crava com força Linda a ponte aérea do Macaé jogando em casa O número 6 é o toco da vitória Shilton impediu que Larry Taylor virasse o jogo E garantiu a vitória dramática do Minas sobre o Mogi No número 5, faltava pouco tempo para acabar o segundo quarto Mas isso não foi problema para Betinho O ala do Caxias cruzou a quadra e de muito longe bateu o cronômetro com um lindo arremesso O número 4 é uma jogada ensaiada A garotada do Minas mostrou muito sincronismo e deu show Coelho fez o corta-luz, Danilo mandou o belo passo e Léo Demetrio concluiu em grande estilo O número 3 é uma jogada de outro mundo No último lance da prorrogação, Larry Taylor chamou a responsabilidade O alienígena tirou a igualdade do placar e deu a vitória ao Mogi com um arremesso da cabeça do garrafão E aí, Larry Taylor para dois, caiu a bola Vai terminar o Pedrocão Termina o jogo em Franca Vamos com a jogada de número 2 Da lateral, o Valtinho mandou a bola na boa para Jonathan Cravar com estilo Que jogada espetacular do líder paulistano Tripulação, decolagem autorizada para Jonathan Luz 80-74 com dois segundos, olha isso E essa foi a grande jogada do mês de dezembro O jogo estava empatado, a tensão estava no ar E foi aí que surgiu Danilo Siqueira O garoto não pensou duas vezes E com uma bola de três pontos no estouro do cronômetro Deu uma dramática vitória ao Minas Sobra a Liga Sorocabana jogando fora de casa E ficando com a melhor jogada do mês de dezembro do NBB Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau